Em Parnaíba, o pivô central irriga pasto de capimombassa que alimenta o rebanho de gado de corte. A tecnologia melhora a produção de carne com redução de custos no manejo dos animais. Em Teresina, nós encontramos um pivô central irrigando pastagem na fazenda Sangradouro. A diferença é a raça do rebanho. Em vez de corte, gado leiteiro. Com o pivô central, o pasto de boa qualidade está garantido o ano inteiro. E o resultado é surpreendente. Em apenas 30 hectares, é possível manter até 200 matrizes em lactação, em plena produção de leite. É o melhor investimento para devolver competitividade à pecuária leiteira na região de Teresina. O Carlos Mercenas é o gerente da fazenda Sangradouro. E só fala em vantagens no manejo das vacas leiteiras depois que o pivô central foi instalado. E a produção aumenta, né? Não falta pasto? Não, não falta não. O verão todinho é assim que vocês estão vendo. Não falta de jeito nenhum. E esse regime garante uma boa lactação das matrizes também o ano inteiro? O ano inteiro, com certeza. Com certeza. Você é acostumado a trabalhar na Paraíba com gado de corte. E agora, a experiência com gado leiteiro está gostando? Estou. Está bom demais. Muito bom. Já tinha visto? E estou aprendendo muito ainda, hein? E o pivô central tem sido bom aqui para vocês? Tem, com certeza. Muito bom a gente ver um verde desse aqui. É alegria para a gente, viu? Na terra da gente é tudo seco um tempo desse, hein? E agora? Um verdão desse aqui é bom demais, né? E os animais aí estão... Tudo gordos. Gordo, uma aparência boa também, né? Uma cada toda gorda. O pivô central funciona 10 horas sem parar. Para irrigar os 30 hectares de pastos. E os animais passam um dia em cada piquete. O manejo permite produção de capim suficiente para alimentar o rebanho. Como é manusear esse sistema do pivô central no dia a dia? Dá muito trabalho? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O manejo do gado aqui é só um funcionário. Ele maneja o gado aqui. Lá mesmo do curral ela já vem, entra nos piquetes, pronto. Fica comendo, vão para a sombra, para o sal. E quando é de madrugada elas voltam tudinho. O que sustenta o gado nesse regime? Só o capim, o sal e a água. Suficiente? Só isso. Nada mais, só isso mesmo. E o resultado aparece na hora da ordem? Aparece, com certeza. Com certeza. Leite lá na vacaria não é mais problema? É não, é não. O ano todo? O ano todo, o ano todo. Você imaginava que um dia pudesse trabalhar nesse sistema assim, ter tanta fartura? Não. De jeito nenhum. Só quando cheguei aqui para ver. Desse jeito aqui. Lá para nós não tem isso aqui não. Só no inverno mesmo. E a expectativa agora é manter a área, é até pensar em aumentar? Com certeza. A gente já fez mais piquete com bombaça. Quantos dias o rebanho passa num piquete? Um dia. Passa um dia. É o suficiente? É o suficiente. Aí quando retorna ao mesmo piquete, o capim já está no jeito de novo. E assim não falta alimento? Não. E aqui está comendo só a ponta do capim. Só a ponta da folha do capim. E as qualidades do bombaça? É bom. Esse capim é excelente. Eu não conhecia ele não, mas esse capim é bom. Eu não tinha conhecimento com esse bombaça não. Mas esse aí é de primeira, viu? Aconselho ele para criador mesmo. Esse aí é bom.